Fala aí galera, tudo bem? Aqui é Alex Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Estamos fazendo esse vídeo curtinho aqui para avisar vocês que nas próximas semanas a gente vai começar a publicar vídeos de terça e de quinta-feira dentro de uma temporada. Por quê? Nós vamos publicar aqui no canal às quintas-feiras uma série sobre escrita criativa. Então na terça-feira nós vamos manter os nossos vídeos tutoriais e toda quinta-feira agora às 18h30 vai entrar também um dos episódios da série escrita criativa. Beleza? Nós gostaríamos muito de saber o que vocês estão achando de conteúdos como esse. É um conteúdo um pouco diferente do canal aqui que fala muito de edição, de iluminação, de câmera, gravação, áudio, microfone. Mas a gente também tem aqui um conteúdo muito legal sobre criação de roteiro, criação de histórias, desenvolvimento de personagens. E a gente gostaria de saber muito de vocês o que vocês acham desses conteúdos que a gente vai publicar mais aqui. Estamos preparando também uma outra série sobre arte na pandemia que essa série vai ser a Simone que vai apresentar e também nós vamos colocar essa série sempre às quintas-feiras. E as publicações, lembrando sempre que elas não vão interferir nas nossas publicações de terça-feira. Beleza? Então é isso. Gostaria de saber de vocês aí o que vocês acham de conteúdos novos aqui no canal. E quem estiver acompanhando essa série de escrita criativa, diga o que está achando aqui nos comentários. Beleza? Aproveitem também para dizer para a gente quais conteúdos vocês mais querem ver aqui no canal. Estamos preparando coisas novas esse ano aí e a gente quer a ajuda de vocês para poder criar um conteúdo cada vez melhor e que ajude sempre você que está querendo se desenvolver na linguagem audiovisual. Então é isso. Hoje o vídeo é curtinho. É só um aviso que na próxima quinta-feira nós vamos iniciar essa série de escrita criativa dentro aqui do canal Mais Vídeo Mundo. E eu conto com você para saber qual o retorno que a gente está tendo desse conteúdo. Beleza? Compartilhe esse vídeo com os amigos e se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então é isso pessoal. Nos vemos na próxima quinta-feira aqui com uma série de escrita criativa. Então por hoje ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!